No caminho pelo mundo, é como a voz que eu traço. No caminho pelo mundo, eu canto e no segundo, toda a segunda eu abraço. Eu canto e no segundo, toda a segunda eu abraço. E destes fatos que eu faço, fica sempre um pouco em mim. E destes fatos que eu faço, fica sempre um pouco em mim. Dessa saudade sem fim, que aumenta cada peço. No coração da tua alma, mas sempre falta um pedaço. No coração da queimama, dança-me as ruas da alfama. Que o sonho construí no espaço, dança-me as ruas da alfama. Que o sonho construí no espaço. Que o sonho construí no espaço, dança-me as ruas da alfama. Que o sonho construí no espaço, dança-me as ruas da alfama. E a gente vai estar aqui no México, o Dr. João Caetano da Silva. E, bueno, que reciban um saludo do embajador de Portugal, que não pude estar aqui, mas que, bueno, tuve a bem chamar-me e enviar-lhes um saludo de parte de Portugal. E, bueno, que sim. Aplausos.